Chocomousse, tá? É o nome da receita, não vai errar. É chocomousse. Eu que passei errado, eu que passei errado pro Vitor. Não, não tem importância, não tem importância. O mais importante são os ingredientes estarem corretos e a gente aprender a fazer. Eu falei pro Arthur que ia ter quatro ingredientes. Isso. A gente até postou, ele falou que ia ter três. O principal são três, que é o creme de chocolate, a mousse. Não, não vem que não tem. São quantos ingredientes? E a base você escolhe, se não tiver base também funciona chocomousse. É que eu escolhi uma basezinha. Essa receita. Então eu ganhei. Quatro ingredientes, quatro ingredientes apenas. Olha, tá difícil, viu? Tá difícil. Você vai precisar de 360 gramas de chocolate meio amargo derretido. É o equivalente a quatro tabletes. Uma xícara de chá de leite condensado. Uma xícara e meia de creme de leite. E bolo de chocolate. Pode tirar o quê dessa receita? O bolo, você disse? O bolo, é. Mas aí é outra coisa. Eu compus pra dar uma textura à parte de baixo. Mas pode ser biscoito triturado, pode ser só a mousse em cima. Quatro ingredientes, você faz essa delícia. Isso. Então é chocolate, leite condensado, creme de leite. E você pode escolher biscoito, bolacha ou bolo de chocolate. Essa que você fez, agora falando sério, tá muito bonita, Cauê. Obrigado. Tá muito bonita. Eu fiz duas opções, né? Aquela lá e a outra na outra travessa, que foi o que começou o programa. Parece uma piscina de chocolate. Aí mergulha assim. É. E vai embora da dieta. Datas. Manda lembranças, né? É isso aí. Vamos começar um pouquinho diferente hoje. Eu vou mostrar um passo mais adiantado. Então, ó. Tenho aqui gelado o creme de chocolate. Põe na batedeira. Deixa eu só soltar ele primeiro aqui. O que é esse creme de chocolate? É que eu vou ensinar antes, pra gente ganhar um tempinho, entendeu? Ah, tá. Você vai deixar na batedeira, pra gente ganhar tempo. É, pra gente ganhar um tempo. Entendi. Desculpa. Eu vou virar aqui, ó. Legal, tá bem geladinho, tá? Pode pôr no freezer aí, quatro horas. Nessa textura aí que você tá mostrando. Isso. Bem... Vou fazer assim, meio contra a... Isso, pra gente que tá em casa... É, um pouquinho contra assim, porque tá pesado. Mas tá dando pra ver tão bonitinho, então. Tá bonitinho? Olha, ele conseguiu pegar mesmo, hein? Olha, meu. Então, a batedeira, vou pra lá. Ele vai ensinar como faz isso. Isso. Vamos colocar aqui. Essa aqui é aquela que tem que ir bem devagarzinho, né? Desliga aí. Você mexer nessa. E aí fica. A gente foge do barulho, né? Então, ó. Chocolate derretido. Chocolate meio amargo. Aqui eu tenho meia receita, pra gente ganhar agilidade, tá? Leite condensado. Quer um pão duro? Eu pego pra você. Pode ser o mesmo, não tem problema. Mas o que você olhou aqui? Deixa aqui o que você quiser. Pronto. Ó. Leite condensado. Chocolate meio amargo. Não funciona com chocolate ao leite, nem com chocolate branco. Ah, bem observado. É, porque não tem que aumentar um pouquinho a quantidade de chocolate. Tá bom? Pode pôr pra cá? Pode. E o creme de leite. Vou usar o mesmo. A quente caixinha, Rê. Quem quiser usar o de lata, pode também... Tira o soro. Vai com o soro. Eu não gosto de tirar o soro, não, do creme de leite em lata. Acho que desperdício de ingrediente. A gente compra o soro, 300 gramas contra o soro, né? Então a gente, né? Vai com tudo. Vai com tudo. E é só misturar aqui, ó. Meu amigo, muito obrigada. Aqui mistura. Quem quiser saborizar com alguma coisa, essa aqui é a hora. Eu saborizei aquele com raspas de laranja. Pode pôr canela, baunilha, cardamomo, aí o pessoal escolhe. Com laranja deve ficar muito bom, né? Maravilhoso. Foi que eu fiz isso aí. Tá. Olha como é que tá ali o nosso cremão, vamos ver. Já virou luz? Já virou. Então vamos lá parar que a gente corta alguma coisinha, né? Ó. Aqui é bater só até ele ficar um pouco mais claro e ganhar um volume. Ganhou bastante volume. Ganhou. Vou tirar aqui, ó. Vamos trazer ele, vai pra lá, posso? Pode. Foi. Ó. Vou tirar aqui. Vou pegar um outro e põe um duro. Nossa, olha. Ó. Tá lindo isso? Só bater na batedeira até ficar assim. Mas então, o que que você colocou aqui? Isso aqui. Isso aqui vai pro freezer ou geladeira de um dia pro outro. No freezer umas quatro horas, a gente já dá o ponto. Aí vai ficar firminho. Aí bem geladinho a gente bate na batedeira. Firminho daquele jeito, bate aqui. Isso. Tinha um bolzinho aqui embaixo, mas não tem problema, pode ser esse. Não, pode ser o de baixo também. É o mesmo. É que a gente vai correndo, vai ser esse. Aqui que é opcional. Aqui que é opcional. Eu coloquei lá na receitinha, bolo de chocolate, mas aqui o meu é aquele marmorizado. Tá. Mesclado, não tem problema. Poderia ser biscoito ou nada, porque já tem a mousse aqui. Isso. Poderia ser o bolo que a pessoa gosta de fazer em casa. Pega o bolo assim, dá uma desmanteladinha. Sobrinha de bolo, sabe quando quem faz pra fora e sobra rebarpa? Pode, rebarbinha. Pega assim, ó. Esfarela. Combina com o bolo de laranja. É que eu não achei bolo de laranja. Combina com tudo. Combina com tudo. Esse amúcio de chocolate está lindo demais. Eu só vou homogenizar aqui um pouquinho. E ó, vem aqui com a caminha de bolo. Aqui é a quantidade que o pessoal quiser. Mais bolo, menos bolo. É uma receita que dá pra ficar bem individualizada, né? Fica. Cada um coloca aí o saborzinho que quiser. Venho aqui. Você fez meia receita? Aqui é receita inteira. É meia só pra simbolizar lá, entendeu? Tá bom. Nossa, vai estar lindo. Olha lá, Cauê. Ó. Legal, cobriu todo o bolo. Senhor Jesus. Dia Mundial do Chocolate. Alguma dúvida, amiga? Tinha que vir uma receitinha de chocolate. Fala aí, né, Rê? Nossa. E fácil essa receita, hein, Cauê? E fácil. A gente sabe que é do caro o que é. Tudo que é lácteo agora está bem caro, né? Leite. Leite condensado. Leite condensado. Creme de leite. Então a gente tem que trazer uma economia aí, né? Porque a real mousse é feita com creme de leite fresco, gemas. A receita clássica. A clássica, né? A gente vai numa receita tipo... Que a gente atrapalha aqui, não atrapalha? Tipo mousse. Tipo pra cá. A gente acerta, senta assim, ó. Já estava bonito o rústico também. É que você... É muito caprichoso, né? E aí, eu fiz umas raspinhas de chocolate, igual eu fiz ali, ó. Peguei o chocolate em barra, aro ou algo que é redondo. Pode até pegar uma colher assim, pega a barra por um micro-ondas 10 minutos, 10 segundos, micro-ondas, aí vai ficar um pouco macia, vai raspando, forma essa lasca. E a gente vem aqui, só em volta, assim, ó. Coloca. Vai ter que voltar pra geladeira? Volta pra geladeira. É importante. Pra ficar um pouquinho mais firme. E aí tem que ficar mais quanto tempo na geladeira? Aí pode manter até a hora que for servir, ou deixar na geladeira. Mínimo de quanto tempo? Ah, umas duas horas na geladeira. Pode pôr no freezer. Eu coloco tudo no freezer, eu gosto de colocar. Vou pegar papel ali. Pega, pra ir mais rápido, né? É, eu gosto. Põe tudo no freezer. Eu ponho tudo no freezer em casa. Pra mim é freezer em uma hora, freezer em duas horas, a gente ganha tempo. Rolou, freezer. Aí eu tenho aquela lá. Quer partir aquela? Vamos ali? Vamos. Ai, que medo. Deixa eu cair. Deu tudo certo. Essa é a geladeira, certo? É a geladeira ou o freezer. Amigo, vamos o quê? No freezer? Aí eu vou vir aqui com a minha mãozinha. Tem um prato. Pode pegar a pratinha aqui embaixo? Oi? Pode pegar. O que é isso? Bora lá? Vou pegar uma colherzona. Tá. Tem aqui assim, ó. É uma refeição, Oi, que você tá pegando na minha sobremesa. Vou fazer assim pra não derrubar as lásticas. Tá. Ah! Não! Fazer pra cá. Olha como tá lá dentro, ali, ó. Nossa! Essa tava no freezer, né? Porque o fundo tá até congeladinho. Isso, tava no freezer. Deixa aqui no freezer. O fundo aqui de fora. Tá, é. Maravilhoso. Olha tombando aqui, que coisa linda. O movimento da mousse. Olha. Aí come numa combuquinha. E ela é mais... Ela não é uma coisa muito densa. Ela é uma coisa mais cremosa. O que é isso? Isso é uma pipoca de chocolate com leite em pó. Facinho de fazer. Pode ser que tava murcha, mas tá crocante. Não, da crocante o açúcar dá uma... Vamos fazer uma camada crocante nela, ela dura mais tempo com o açúcar. Como é que faz? Como é que faz? Rapidinho agora, assim? Rapidinho já. Uma xícara de milho pra pipoca, uma xícara de açúcar, duas colheres de sopa de óleo, duas colheres de sopa de água e uma colher de sopa de chocolate em pó. Tá. Mistura tudo ali na panela. A panela é grande, antiaderente, funciona bem, é melhor. Espera destampada, espera ferver, borbulhar. Começou a estourar a tampa e começa a sacudir. Vai sacudindo, sacudindo. Parou de estourar, vira na massadeira, quente ainda, coloca leite em pó e vai mexendo assim, vai soltando. Dura uma eternidade isso aí, tampadinho assim, ó. Dura nada, vai acabar rapidinho na sua casa. Uma xícara de pipoca. Uma xícara de açúcar. Duas colheres de sopa de óleo, duas colheres de sopa de água e uma colher de sopa de chocolate em pó. Põe tudo na panela, destampado. Começou a pipocar, tampa. Sacode, 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 até parar de estourar. Acabou a forma. Fogo médio. Fogo alto até estourar. E eu coloquei um pouquinho de borrilha e canela. Que horas? Tudo no começo. Tudo no começo. Isso. Acabou, uma travessa, leite em pó, com ela quente ainda e um abraço. E vai misturando assim, ó, que ela vai soltando, espera esfriar e depois pode tampar. Foi a receita mais expressa do progresso com mulheres em 42 anos de existência. Double, duas em uma, né? Parabéns até daqui a pouco. Um prato bem caprichado, pra gente bater papo, comer gostoso, tá bom? Amanhã, sexta-feira, a gente vai ter uma pauta, Cauê, sabe sobre o quê? Sobre o quê? Disco voador. Disco voadores. Disco voadores, ovnis. Isso aí eu não vi. Mas acredita? Acredito super que isso. Não vi ainda. Ainda. Mas você quer ver? Ah, quero ver de longe, assim, no céu ali. Medo, né? Por que que a gente, eu vou perguntar amanhã, por que que a gente tem medo? É medo do desconhecido. Vamos ter o primeiro contato de longe. Você tem o nosso contato. Primeiro, segundo, terceiro. É um filme, assim, né? Eu era pequeno quando assisti o filme. Nossa, eu assisti o filme e eu não fiquei sem dormir. Eu também. O que que acontece no filme? Nada. Mas é que a gente fica... Com medo. Ai, que gostoso. Contatos imediatos do terceiro grau. Nossa, foi um... Isso. Olha um bafo. Bom? Pegar com bolinho, rei. Pegar com bolinho. Nossa, não. A laranja deu um toque. Ah, é maravilhoso. Você colocou raspinha de laranja? Laranja é pera mesmo. Aquela verdinha. Não sei se é Bahia, chicosa, não. A laranja tem em casa. Eu tô pra sentir bem. Você sentiu? Ao gosto. Que hora você colocou? Na hora que você derreteu o chocolate? Isso, ali, naquela hora. Foi... Gelou com a raspinha? Esquentou no micro-ondas, derreteu com a raspinha. Isso, mas aí depois, na hora que tem que congelar. Congelou com a raspinha. Depois vai bater... Nossa, gente. Ai, que... Nossa, que gostoso. Maravilha. E eu ganhei, né? Três ingredientes? Quatro, amigo. Ele falou que são três. Bolo, chocolate, creme de leite... E o outro é... Opcional, não é? Uma coisa assim. A base é opcional, mas são quatro ingredientes. Essa receita, Arthur, tem bolo... Como ela é, gente? Creme de leite, leite condensado... Leite condensado e chocolate, Arthur. É, a gente tá falando dessa receita, a gente não tá falando da receita imaginária. Tato, meu irmão. Ih, taco. Empatamos, empatamos, empatamos. Delícia de receita, muito fácil de fazer. Consistência de mousse, quando derrete, uma coisa cremosa, gostosa, puro chocolate, extremamente saboroso. Quando é muito saboroso, mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço? Mais um pedaço. Hum... Ai, que gostoso, Cauê. Obrigado. Puro chocolate. E olha que a gente vem numa pauta de chocolate, hein? É verdade. Não era nem pra gente sentir todo esse paladar todo, mas sentimos. Uma delícia. Vou dar o Instagram do Cauê Tibães. Cauê Tibães. Cauê com K, Tibães com dois S's. No Facebook você encontra o conteúdo que o Cauê produz como Food Makers. Tipo a receita da pipoca que ele deu, né? Rapidinho, tututu. Explica tudo. Explica tudo. Não faz pra fora, dá aula, quem sabe. Por enquanto não. Vamos ver aqui daqui uns meses, a gente vai tentar dar uma adaptada, fazer uns conteúdos com o Instagram aí. Pro meu, no caso, né? Ai, que legal, Cauê. Vamos ver, fazer um e-book, quem sabe. Ai, legal. Acho legal. Vamos ver. A receita da pipoca, se o pessoal pedir, você disponibiliza? Eu posto no meu Instagram. Legal. Esse bolo é da sua tia? Esse bolo é o que fiz. A tia tia não pôde fazer, tá fazendo encomenda, aí eu que tive que fazer. Ai, que legal. Tá tudo bem com ela? Tudo bem, graças a Deus. Sua avó? Também. Sua avó tá com quantos anos? 99. De pura simpatia, alegria, animação. Veio aqui, dançou. Qual que é o nome da palavra? Tchacabu, Maria. Maria, um beijo, Maria. Dançou com o Tchacabu, lembra? Do lado dos moços. Ah, é verdade. Do lado dos moços. Ano novo, era com o dia ano novo. E ela falava pra mim, eu tô com 97 quando eu vim aqui. Eu tava com 97 na época, é. Eu tô com 97 e tô dançando, e eles... Ai, que dilitinho. Bomba. É, ela... Não, não, é. Andou na prancha. E ela... Uma graça. Cuidado, o tubarão vai te pegar. Mam, mam, mam. Olha, eu vou sair de férias, eu quero ver o que ele vai prontar na minha ausência. Vai falar mal de mim. Ai, olha, a gente se diverge. Só pelo prazer de termos saúde e estarmos aqui, né? Graças a Deus. E com uma mesa gostosa ainda. Você precisa provar, Arthur. Tá uma delícia. Prova. Crocante. Ela parece que tá murcha, não parece? Olhando, você não parece? Eu achei que ela tivesse murcha, vou ser sincera. E parece muito doce. Boa. Não é. Super crocante. Ai, gostosa. Cauê está mais magrinho, tô achando, sabia? Eu tô. Tô achando, não tá. Ou é a roupa? É que eu peguei Covid. Não me diga. Você passou mal? Fiquei sete dias afastado do serviço. Cauê. Febre, sem voz, a garganta, tava... Adeus assim, a garganta. A garganta é o que mais tá pegando agora, que eu percebo, né? Fiquei com febre e tudo. Jura? Faz quanto tempo? Faz duas semanas. Ô, meu querido, então você não recuperou. Engraçada, né? É, eu tava... Me sinto mãe, juro por Deus. Às vezes eu me sinto mãe. Você tem um olhar... A gente fica meio... Eu olhei e falei, esse menino tá muito magrelinho. Ô, Cauê. Que susto, hein? E aí você ficou afastado de todo mundo? Sim, eu me afastei, mas tô recuperado. E ninguém pegou? Em casa eu passei pra todo mundo. Normal, acontece. E a vó? Minha vó não. Minha vó lá não, a gente não foi pra lá. Mas minha mãe, minha irmã pegou e meu sobrinho. Ah, e eles passaram mal? Não. Minha irmã um pouquinho, mas eu fiquei com febre. Meu sobrinho ficou piorzinho, um pouquinho. É que febre em adulto... Posicionado, ele ficou... Febre em adulto tomba, né? Tomba, me tomba. Me tomba. Ela é uma doença de uma logística complicada. Como assim, né, Arthur? Porque quando você divide uma casa com sua família... Sim. O Covid, ele tem uma logística de contato que é complicado. Ela exige muita organização e logística mesmo pra você não transmitir. É difícil. É quase inevitável. É, você tem que usar máscara dentro de casa pra você não contaminar as outras pessoas e álcool em gel toda hora. E você tá doente. E a hora que eu tinha medo de explodir. Porque eu esperrava... Álcool em gel. Um todo. E quando você tá doente, normalmente, você quer ficar perto das pessoas. Isso eu acho muito cruel. Você quer ficar perto das pessoas. Ou perto de quem tá doente, né? Você quer... Com cuidado, né? Ai, que bom que passou aí que você tá doente. Graças a Deus. Tá bem sem sequelas também, né? Tá bem sem sequelas. Tá bom, ainda bem. Tenho cuidado do meu filho agora. Que filho? Eu adotei um cachorrinho. Ai, que bonita! Que raça! É, sem raça definida. É o que a gente fala agora. Eu adotei... Ah, não fala mais de iralata? Não fala mais. Mais uma pra gente aprender. Agora é SRD, né? Sem raça definida. SRD. Ah, é? Nas coisas da Ágata, tudo é SRD que eu preencho. Fez três meses, dia cinco. Ai, pequenininho. É, tem... Pequenininho. Pequenininho. Pudinho o nome. Pudinho? Pudinho. Ele é marronzinho, assim, caramelo. Tem um olhinho claro, verde. E onde você adotou? No... Pode falar algo no Instagram? Proteção Animal Resgate. Claro que pode. Proteção Animal Resgate. É, eles fazem... É uma ONG, né? De resgate de animal. E aí a mãe dele, a cadela, foi resgatada e teve o filhotinho. Não é essa ONG que tá promovendo um festival com restaurantes que fazem alimentos sem animais que sofrem? Acho que não. Qual que é o nome? Proteção Animal Resgate. Eu sei que tá rolando um festival, porque eu fiz um trabalho voluntário aí pra uma ONG que se chama Proteção Animal, que eles são contra sofrimento de animais, mesmo que sejam animais que depois vão ser consumidos na culinária. Mas eles são contra o sofrimento dos animais. E eles estão promovendo um festival... Olha que legal. Um festival com restaurantes que se comprometem a pagar mais caro pelo ovo, pela carne e tal, porque se certificam de que os animais não sofreram para produzir. Não sofreram pra chegar até lá. Olha que massa. A gente também tem engajamento, Arthur. Legal, amiga. Não é legal? Não é esse. Não é esse? Mas essa tem uma campanha muito legal também, eu chequei aqui. É doação todo sábado, ele faz uma feira lá no Paquimbu. O pudim. O pudim tá causando em troca. Já comeu tudo? Comeu chinelo? Já fez em tudo. Ah, esse é o de menos. Já comeu o pé da poltrona? Não, já tava começando a arroar o cantinho do sofá. Ah, tá descobrindo, gostosinho. Dentinhos de um filhinhozinho, uma graça. Esse chinelinho, já comeu algum? Ele só mastiga, mas não desgasta os chinelos. Ainda. Ainda. E temos de brinquedinho. Ai, mas a artezinha... Gostou. É maravilhoso. Tudo brincado, tá apaixonado. A Tina ia nas sandálias que eu mais gostava e ela destruía um pé. Agora era um pé de cada um. Era um específico, esquerdo, direto, tinha algum assim ou não? Não, era um... É o que ela gostava, ele acatava. Agora sou pai de pet agora. Ai, que gosto. Pai de polanda e pai de pet. É tudo de bom, é tudo de bom. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto